E cá estamos nós, em Londres e desta vez vamos tomar o pequeno almoço com a nossa porridge, ou seja, papas de aveia ou mingau, meus brasileiros, e é aqui nesta zona fina, Londres, e o Juca é aqui e vamos andar, deixa a ver se é mesmo aqui, não sei se é aqui ou se é para o outro lado, se é capaz de sair do outro lado, vamos lá ver o que é que é isto. Tu achaste muito fino, Kevin? Isto é o Dishur, Dishur? Ok, eu quero provar a porridge. Quantas pessoas? Sim, dois pessoas. Dishur, não serve muito mais? Ok. Eu acho que um, Dishur, 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 Dishur. Tudo bem, né? É bem, bem, vamos ser o sítio tão fino. E aí, por aí, está... Dicunemex... Porridge... Dicunem porridge... Sosho, que é vegano... Provei que isto é muito... E, pois, deixem-te com tanta coisa que nós paramos aqui... Dicunem porridge... Dicunem porridge... É este aqui... Outro... Outro do meu... Banana... Este aqui... Queres o que é que é vegano? Só uma dose disto... Para a gente dos dois... Basta só isso para nós experimentarmos e vamos, né? Pois, vou experimentar só o que é este aqui... Dicunem porridge... Vamos ver, hein? Isto é que é filura... Os lá vem por mudar aqui... Nossos papas da veia... Olha aí que há vindo... Está vendo? Os britânicos... Todos os amigos do negócio estão a ver... Sabe, pois tudo de fato é gravado e aqui vem aqui dois carrapados aqui... Bom dia... Bom dia... Nós queremos... Para agora... Só um... Porridge... 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 Só um porridge... Tem... em, 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 em em Estão a ver... Aten perdeu logo um copo de águ a já to vê que isto aqui vai gostaria a passar a goela! É para te ajudar a deslizar a água, beber um copinho d'água para ajudar-me. É isto, meus amigos, copo metal, é para a finura. É, vamos brindar com a água, um brinde d'água à polva. Estou a ver como é que é, meus amigos, lá em casa. Assim é que é. Nós aqui não há despesas. É um copinho d'água a cada um. Mas tipo, tap water, água da torneira. Este é o Paulo da Vintage. Acho que estou querido esta manhã. Vamos lá a ver. Este restaurante sempre se diz chume. A loja é para baixo, diz chume. Não sei o que é que isto quer dizer, mas olha. Foi recomendado por uma pessoa que estava a sair o nosso canal. E vamos ver o que é que é. E tem sempre um bom aspecto, os dois pratos. Vamos lá ver aqui os preços, outra vez. Isto tem aqui muitas coisas de Bombi e isto deve ser com alguma coisa a ver com os indianos. Com certeza. Perguntaram-se se tinha alguma alergia, se queria um copo d'água. Nós não tínhamos alergias e queríamos um copo d'água. Usamos dois copos d'água. E agora vamos levantar isto aqui. E esperar por o nosso idioma. Tensi o seu copo dente? Tensi. Tensi. Muito biológico. Muito bom. Um pouco de chocolate. Onde está? Um pouco de chocolate. Um pouco de chocolate. 2 ou 1.5 pounds. Levemos um pouco de açúcar. 3 ou um pouco de chocolate. Livro de receitas de Bombay, 26 pounds, moedas de recrutação, 10 pounds each, cada uma, conjunto já para 2, 35 pounds, temos aqui também a Bloody Mary, a Maria Sangrenta, 11 e 20, já vida alcoólica, e a Virgina Mary, a Virgem Mary, 6 e 50, vamos a ver, temos aqui também o Martini, Martini, 10 e 50, vamos esperar. Bom, pedimos um chocolate quente, 4,5, que deve dar a 5 euros e tal, vamos lá ver agora, como estava a dizer, como estava a dizer antes de ter acabado a bateria, isto é um estado um bocado progressivo, parece que as pessoas é muito, tudo muito cordial, é muito para a Frentex, é muito progressivo, é muito progressividade, Kevin, mas não derramos essa água, Kevin, já não devemos receber mais água dessas, e depois para a gente, comemos a nossa porridge, já não conseguimos comer a nossa porridge, vamos lá, vamos lá esperar que chegue, está a chover, estão a ver? Está a chover, está a chover, não é? Não, a Porri Jack é assim, aquela coisa é Papa, não é para nós, não é para nós, isto aqui é uma, é umas tapas, o que é aquilo, é o Pão, é o Nam, eu não sei como é que chama, é a Árabe é o Nam, eu não sei se é indiano, também se tu me diz que Nam, mas eu acabei sendo um nam, mas tu que tem indiano, tu que vim d'água, ou é o vindo, ou o chá, sei lá que é aquilo, deve ser para a gente encher a barriga não é Kevin, não nos dá água para nós enchermos a barriga ele nos dá a esperar aqui por a nossa porridge, nossos papas da veia é um pequeno almoço típico aqui britânico, um deles né vejo o primeiro nosso vídeo do fish and chips e de e outro também, olha e vê o porridge eu acho que eu vou fazer o banheiro de porridge ok, obrigado agora temos aqui a nossa porridge é, tem bons pratos meus amigos, vamos lá provar aqui a porridge olha para isto, olha para esta categoria, parece que estamos a comer chocolate quase então se eu vou agora para cá, calma, não puxo isto para ti muitas vezes a fazer humm 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 Não se esqueçam de subscrever o canal, vê se a próxima vez já peçam outro adosso para mim também. Vocês não me ajudam, não subscrevem o canal, nem cliquem no sininho e pronto, só dá para comer um. A pessoa com dois termos por mês, ainda vou ter que trabalhar muitos meses para pagar isto. O que é que acha piada, é que acha disto? Um disto é tão grande que eu tenho até uma loja. E vende moedas a 10£ de cada moeda, se a recrudação, o que é que é, deve ser algum material precioso. Só estou a ver, mas é que lá fora está a chover, ninguém está tramado com as nossas gravações. Temos aqui o mercado e tudo. Temos aqui o mercado. um chocolate, outro chocolate. Um pormenor da mulher, até faz ali uma coisinha, um pormenor. Já chegamos a beber água. Já chegamos a beber água. Hoje temos o chocolate, nossa aguazinha. o nosso cálice da vida, é um cálice da vida. Já está quase. Já gravámos isto. Mas eu estava a tentar beber água, ainda havia que me trazer mais água. e derramou. Eficiência. Vou ter que dar menos um ponto, ela derramou água aqui. Parece que tem mais um ponto de classificação, para ter derramado a água. Raiz. Que tal, hein? Epa, isto é pesado. Também tenho os detalhes em cima dentro. Vamos ouvir. Para a senhora, vem trazer aqui a conta à mesa. Ali é a entrada. Neste caso, vamos pagar com o nosso cartão REVOLUT. Eu tenho um cartão, ele também tem. Eu tenho o cartão Criança REVOLUT, que é grátis. Ambos os cartões são grátis. Está um link na descrição, podem clicar aí e ver. Olha. Steve, eu vou voltar com você em um minuto, eu vou pagar. Ok. Ora, temos aqui 13.16. E levamos aqui uma coisinha, um cartãozinho. Deve ser um cartão de pontos, talvez, não sei. Mas o que é que dizer, o que é que é este? Ora, temos aqui. View from... Mil, quantos? Vê lá o que ele está a dizer? View from Malavari, Mil, Malavari. Ah, ganhamos um pequeno almoço. Um breakfast, não é? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. a nossa conta. Vamos lá. Temos aqui, Mil for a Mil. Temos aqui, também, mais uma coisinha qualquer que é que existe. 15 mil para caridade ou seja isto é para pedir dinheiro não há uma coisa de uma porcentagem para a coisa ou seja após foi sete sete e meio e o chocolate foi quatro e vinte e depois temos a apresentação e aí o nome de o que o que é que o o que vamos lá o parista de produção E pronto, e já saímos, os quartos de julho ficaram ali, e foi o nosso bichume, que deve ter ficado a volta de quase 15 euros, cerca de 15 euros, e é aqui neste espaço, espero que tenham gostado do vídeo, agora vamos para o Museu dos Transportes, é aqui deste lado, espere aí, que é bem que está a chover, é bem, vejam o resto dos vídeos aqui por Londres, temos um mapa interativo, vão ao site almasadvention.com, tem lá o mapa e tem todos os vídeos, foram quase 50 vídeos gravados aqui em Londres, muita coisa, e no Marrocos também são muito bonitos, vejam, não percam, bem, viagem, e não percam o próximo episódio, que nós também não, até já. Paris, Torre Eiffel, Paulo, Luce, Bienvenuto à Veneza, nos encontramos no Sara, e estamos no Marrocos, desde a Serra de Novade, por Londres, por Gibraltar, e na Ilha Terceira, nas Berlangues. Inglés!